A violência é uma realidade comum que precisa de análises e intervenções de políticas públicas de enfrentamento. Para tanto, a sociedade de Parnaíba vai contar com um novo instrumento de coleta que vai auxiliar nas ações, por exemplo, do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, NEVE. Esse banco de dados é importantíssimo e fundamental para quem trabalha com essas questões de violência na cidade, porque ele será um armazenamento para acesso tanto de quem quiser conhecer esse cenário de violência da cidade como para quem atua diretamente. Serão locais diferentes e a gente terá dados, terá esse perfil da violência com mais precisão porque quem trabalha com essas temáticas precisa ter um dado correto, um dado real para a gente atuar com mais eficiência nesse cenário. Poderá ter acesso e alimentar o banco de dados em instituições que lidam com a violência na assistência social, segurança, saúde, portanto, indicadores de corte etário, geográfico, sexo, referentes à violência. Existem dois grandes problemas hoje com relação à notificação dos casos de violência. Uma é a consolidação dos dados daquela pessoa denunciante. Em cada uma das esferas, seja na área da saúde, segurança ou assistência social, existe um recadastro dos dados porque não existe uma base unificada. O sistema vai proporcionar isso, então, essa vítima, em qualquer local que ele chegue, o órgão vai ter acesso ao mesmo banco de dados. E um segundo problema é você ter um mapa de indicadores que cruza os dados da violência com faixa etária, tipo, bairro, e esses dados vão ser públicos. Essa consolidação do banco de dados vai se gerar mapas temáticos, mapas de indicadores que a população em geral vai ter acesso. Então, são dados que vão dar subsídios aos órgãos para qualquer tipo de programa de gestão em cima dos casos de violência doméstica em Parnaíba. O projeto, segundo o doutor Rodrigo Baluz, está em fase de construção e vai ter ótimos resultados, pois poderá pautar ações de 103 instituições de assistência, inclusive de serviços privados. Esse projeto, ele chegou até a coordenação do curso de ciência da computação da UESP, ainda no ano passado, quando nós abraçamos o projeto pela relevância para o município de Parnaíba, e nós submetemos esse projeto a um edital de fomento pelo CNPq, e, mais uma vez, ressaltando a relevância, esse projeto foi aceito para ser executado, e, desde agosto de 2017, esse projeto vem sendo desenvolvido com bolsa de produção do CNPq, com três alunos do curso de computação. A previsão é de que, em julho, o projeto esteja concluído e já passe a ser utilizado. As instituições parceiras já comemoram a ideia que está se concretizando em favor do enfrentamento à violência.